Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo deste que é o nosso canal e hoje trago-vos mais um vídeo de comprinhas, desta vez comprinhas referentes ao mês de Dezembro de 2020 no entanto é assim, eu também tenho algumas coisas que ainda foram prendas de Natal para vos mostrar então se calhar vou começar exatamente aí pelas prendas de Natal e depois prosseguimos para as comprinhas no final do vídeo eu tenho também alguns doces que eu comprei e que achei diferentes e que eu e o Rubano vamos provar, por isso fiquem até o final do vídeo se querem ver os doces o meu acabei de receber mesmo agora segundinhos antes de começar a gravar este vídeo e foi a prenda da minha melhor amiga, ou de uma das minhas melhores amigas e ela deu-me assim imensas coisas que eu até estou assim um bocadinho do género sem jeito porque realmente foi tipo muita coisa e não era preciso tanta coisa na verdade não era preciso nada mas vocês perceberam um deles foi este cobertorzinho que é da loja do gato preto pelo que eu consigo ver aqui e é um cobertorzinho e ele é bem fofinho tem assim umas estrelinhas e é uma cor bem neutra é... adoro depois já me um embrulhinho que é assim, um embrulhinho por fora vinha logo com um bonequinho de neve super fofinho, super fofinho que vai ficar uma gracinha pendurado na yard natal um ornamento acho que vou escrever aqui natal 2020 e tal com uma caneta e depois ponho no pinheirinho porque achei super lindo depois dentro do embrulho vinha tipo duas coisas e uma delas ainda está aqui com o papel e tudo que eu acabei de desembrulhar uma delas foi realmente algo que eu estava a precisar eu não sei se alguma vez comentei com ela que estava a precisar mas certo não mas realmente eu estava a precisar que é um coisinho para meter cartões porquê? porque a minha carteira, onde eu tinha os cartões que ventou e... pronto, tenho aqui para meter os cartões e é um bocado complicado eu meter na que eu ando agora porque os cartões ficam um bocado fora, é pequenino e tem pandinhas super fofa e é assim para meter os cartões por último, dentro do embrulho vinha um chaveirinho do Capitão América que é só tipo super fado do Capitão América e é o escudo dele e... super lindo, muito bonito depois, a outra prenda que recebi foi da minha amiga de infância que foram duas coisas uma delas foi assim, uma caixinha da Ibis Rocher este vinha colado, mas entretanto já anda tudo aqui a ser andar caixinha super fofa e depois cá dentro tem dois produtinhos este ano recebi imenso, imenso, imenso produtos de banho de banho de banho de banho e tudo mais pronto, e um deles é este gel de banho eu tenho imenso cheiro de banho esqueçam as minhãozinhas estão realmente todas detonadas ele tem um cheirinho muito bom e o outro produtinho foi um creme de mãos com o mesmo cheiro talvez é com o mesmo sabor mas não se come o creme de mãos é com o mesmo cheiro e cheira muito muito bem e a outra priminha foi um chocolate da Milka, deste do coraçãozinho este é normal e o engraçado é que eu recebi uma e eu também comprei uma as três caixas destas para oferecer por isso até foi engraçado porque inclusive eu dei uma caixa destas à minha amiga de infância e ela deu-me uma também agora vamos assim para as comprinhas que eu fiz e depois para finalizar os doces que são três doces uma das comprinhas que eu fiz foi um cabo da Mini ou do Mica no caso mas ele é da Mini um cabo para o telemóvel que foi na Primark ele custou 6 euros o cabo e eu vou-vos mostrar o cabo o cabo ele tem assim a abertura assim e ele é assim de cordinha a ver se aguenta mais tempo com os outros e aqui tem tanto para o smartphone como para o iPhone comprei também um ampola que eu vi no supermercado que é a reparadora diz que é a Summer Repair por isso assim eu comprei porque realmente ela estava muito barata estava tipo 70 cêntimos e eu comprei porque eu gosto de experimentar assim coisas e não sei se alguém já usou este produto ou alguma gama deste produto esteja à vontade para comentar o que é que achou e tudo mais outra coisa que eu comprei outro produtinho eu nunca tinha comprado é um produtinho da Corium Farm é bio-orgânico e é um gel íntimo de limpeza íntima está claro e eu comprei ele para limpar o meu coletor por isso é assim pelo mesmo preço eu tinha tamanho grande mas eu comprei tamanho de viagem exatamente para poder levar dentro da minha necessaire para limpar o meu coletor quando estiver fora de casa certo porque às vezes sei lá mesmo só passando o coletor por água eu sinto que ele precisa de mais alguma coisa para limpar comprei dois packs de lenços na Tiger porque eu sempre compro lá lenços porque tipo a gente compra dois pacotes e é tipo um euro sai de 50 centimos cada um ok no supermercado a gente compra lenços mais baratos compra agora é assim são assim bonitinhos como estes cheios de bonequinhos e tudo mais não e sei lá isso é para comprar uma coisa ou menos quanto fofa porque para normal já é muito comprei um kit de cinco máscaras descartáveis atenção são descartáveis de natal por 99 centimos não vou achar quando vi eu tive que as comprar porque eu achei elas super bonitas e então portanto aqui dentro estão três que eu ainda não usei e elas têm todas esta estampa diferem as cores estas esta 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 tem uma cinza e uma preta e eu não vou estar aqui a tirá-las porque elas estão esterilizadas aqui dentro digo eu né e e é isso aqui estão três com esta estampa e com as referidas coisas que eu disse o azul o cinza e o preto e depois está a que eu estava a usar aqui momentos antes que é esta que é amarelinha e tem pai natal e os cinzas e tudo mais elas são super confortáveis e eu noto que elas são de uma qualidade ótima elas dizem que tem como é que se chama tem três camadas tripla camada é isso a outra marcas a outra máscara que está a faltar eu dei à minha mãe e ela usou ontem que era branquinha e depois tinha uns pinheirinhos em verde e umas coisas assim pronto não tenho aqui para vos mostrar e com isto fica a faltar os doces que a gente comprou e é isso vamos lá mostrar os doces e provar e dizer o que é que achamos deles eu comprei dois deles na Primark sim a Primark na altura estava com imensos doces assim diferentes do que a gente costuma ver pelo menos por cá não é e um deles era este que me parecem umas gominhas em cubos chama-se cubos e tem seis sabores diferentes bilancia raspberries é framboesa não é ok orange watermelon blue raspberry green apple strawberry black cherry eu não vou estar a traduzir porque a minha cabeça dá um um bug cada vez que tento pensar assim sobre pressão e vamos a provar e o outro doce da Primark foi o nerds eu adoro nerds eu já vos mostrei acho que inclusive nerds em outros vídeos mas não sei se foi deste soberanão mas foi olha peço perdão e tudo mais vamos lá provar este este diz que é raspberry framboesa e tropical punch não sei o que é punch ok é isso e então tem aqui um aberturizinho em cima peixe é peixe é punch não é peixe e peixe é fish em inglês e agora e agora e agora não consigo ah vê até só puxar assim para lá tá estão separadinhos este é o o tal do punch são separadinhos veio aqui um azul no meio não sei porquê deixa eu mostrar vê lá veio um azul aqui no meio não sei porquê para quem não conhece as nerds são umas bolinhas de açúcar tipo um bocado assim meias amargas não é eu gosto eu gosto não sei porquê eu vou colocar por aí gravamos só os azuis que são de raspberries são iguais mas só canzules só para deve ser franca não sei de muita diferença de sabor doce hum não 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 sim assim eu gosto muito se foi tipo um euro e qualquer coisa julgo eu e isto também muito foi que é um euro mas é bom eu gosto muito agora vamos aqui aos scoops não tenho mais outro suíto tem que ser por aqui não tinha não olha gostei vamos ver é doce maçá verde eu acho açúcar verde eu acho açúcar verde elas são bem molinhas são azedas um bocado o problema é e agora porque supostamente black cherry eu acho um amorango eu sinto o cheiro eu tenho sabor de mancia ok 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 tem este laranja gosto muito é de raspberry blue que é frambuesa só não é é é amazão é amazão é é sem morango escalar Deve ser o black cherry Porque é o que falta O bom é que trouxe muito uma sabera de caraboua e de laranja As pessoas não estão a perceber, é que ela é muito molinha Portanto, não se compara uma goma porque dá a sensação de desfaz-se mesmo É tipo aqueles rupassados de fruta quadrados Por último, é um Moshi com recheio de gelado de coco E eu vi isto em alguns vídeos do Japão E eu, incrivelmente, onde é que eu encontrei isto? No Mercadona E eu quando vi, tinha outro sabor, tinha de manga também Eu comprei de coco, mas tinha de manga E eu quando vi, eu disse assim, não Não estou a acreditar no que os meus olhos veem E realmente era, e tive que comprar E acredito que ele Deva ter rondado a volta dos Dois euros e tal E eles têm seis Vamos lá abrir Vem assim Acredito que aconteceu um acidente e terá sido durante o transporte Dá a sensação que derreteu Vamos comer só um Aham Espera, olha aqui o texto feio Espera Ele é assim? É assim, está Eu não sei porque é engraçado, isto que é Moshi Mas a parte de fora me parece Não sei Engraçado Mas é Moshi Porque ele dá a sensação assim Meio Força Meio Peganhento E está daqui mais Ok, é Moshi Muito bom Mas é muito bom Este foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram de dar like Subscrevam o canal se não são inscritos E até o próximo vídeo Bye bye Tchau